Olá, gente e amiga que acompanha sempre Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, gente, estamos chegando aqui num cercado de Nelort. Vocês veem que o gado, ele é meio esperto. Ele fica olhando aí, fica arrudeando. Isso aqui é um lote de Nelort. Cleiton, no Vilha, tem quantos meses mais ou menos assim? Ele leva a faixa de um ano, um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio. E aí, Cleiton, esse gado vem de onde? E qual vai ser aí, esse gado é para recria, é para venda? Recria, é, recria. Eu comprei para recria, comprei elas tudo de zerra. E aí eu esperar para elas fazerem, a gente vai fazer recria aqui, trabalhar com recria, né? Vem de onde esse gado? Uma parte eu comprei aqui no Tocantins, outra eu comprei aqui no Cedro. No Cedro, Pernambuco. No Cedro, Pernambuco, foi. Olha, tem Nelort por aqui, o pessoal está criando muito essa raça que é muito utilizada, né? Tanto para corte, né? É, tanto para corte e com recria. É um gado muito, é um gado rústico, né? Eu passei muitos anos trabalhando com gado de leite, né? E eu preferi agora mudar, passar para o Nelort, porque a nossa região é muito seco, né? E aqui há muita dificuldade de água, de pastagem. E o gado Nelort é um gado mais rústico, é melhor de você trabalhar com ele, ele se adapta melhor à região. Então, eu passei a criar o Nelort por conta disso. Aí, ó, Cleiton, que é fazendeiro. Aqui é a fazenda? Fazenda Baixo Grande. Baixo Grande. Então, daqui uns dias vai ter a bezerra da Nelort para vender aqui. Na região, o gado está no coxo, tem também uns cavalos lá ali. Eu vou mostrar. Cleiton, faz aí para mim um filme mais bem de pertinho. Mostrando aí os animais também. Vamos lá, gente. Aqui a gente tem uma parte aqui também, ó. O gado se alimentando. E aqui a gente fica na roça. O gado vai para a roça e vem. E aqui a gente coloca um complemento de bagaço de cana, silagem. A gente coloca silagem. Palma. A gente faz uma mistura de milho, torta, sal mineral. E bota também melaço. Para ficar de gestão melhor para o gado, né? Para o gado pegar melhor. E aqui também a gente tem também esses coxos, né? Que a gente para... De água. Essa máquina aqui é uma máquina bastante antiga. É de palma. Ali também tem uma encilhadeira para moer o capim, né? E aqui é assim. Nós estamos por aqui, né? Sempre o sertão é complicado para a gente lidar, né? Com muita seca e tudo. A gente tem umas éguas também, uma poudinha ali. E é isso. Um abraço aí.